Olá, pessoal! Olá, olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Eliane de Souza e este é meu canal, Eliane de Souza Variedades Dali. Então, pessoal, a princípio eu vou falar para vocês se inscreverem no meu canal, quem não for inscrito, e quem for inscrito que ainda não ativou o sino de notificação para o YouTube toda vez que eu lançar um vídeo novo, avisar os inscritos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E uma inscrita me sugeriu a fazer uma série de vídeos de plantas medicinais falando sobre as propriedades de cada planta. Então, eu achei uma ideia bem interessante e vim fazer para vocês. E a primeira planta sorteada é a erva alecrim. Ela é muito usada, pessoal, para fazer comida, como tempero, mas ela é ótima, muito boa mesmo em chás. Ela atua em vários tratamentos. Vocês que têm algum tipo desses problemas, vocês vão adorar saber dessas propriedades do alecrim, além do tempero. Olha só, pessoal, ele atua no sistema digestivo, estimula a digestão e combate os gases. Protege o fígado e estimula o vesículo. Assim, toda pessoa que tiver algum problema de fígado pode ter certeza que vai estar protegido tomando o chá dessa planta e utilizando na comida também, né? Quem não gosta de comer uma comida bem temperadinha? Anti-inflamatório. Ele auxilia no processo inflamatório, né? Desinflamando o intestino. Ele também auxilia no tratamento da hemorroida, tomando o chá e também fazendo banho de assento, né? E anti-inflamatório da bexiga. Pessoas que têm problema de cistite, infecção urinária, dentre outras coisas, também como dor de cabeça, antidepressivo, tônico estimulante, cicatrizante. Pessoas que dão muita afta na boca, às vezes não sabem por quê, né? Às vezes é problema no estômago e ele também auxilia com problema no estômago. Às vezes, é por milhões de motivos que a gente não sabe, ele ajuda a cicatrizar as hábitas. Ferida no corpo em geral, feridas velhas, é bom fazer o tratamento com ele. Ele é muito bom também para crescimento de cabelo. Pessoas que querem que o cabelo cresce, compra o óleo do alecrim e coloca em seus cosméticos. Faz massagem capilar, assim, é muito bom. Pode colocar nos produtos, né? De cabelo, no shampoo, no condicionador, de tratamento, né? Entre outras coisas. E também ele pode usar, muitas pessoas usam ele como conservante de alimentos. Nesse sentido aí, eu não entendi muito bem, não, quando eu pesquisei. Mas para você usar bem o alecrim, você faz para saber fazer o chá direitinho, né? E não fazer mal à saúde, porque se você usar ele em excesso, ele pode causar irritação do fígado, pode dar dor de cabeça, vômito. Mas ele é ótimo usado do jeito certo. Três xícaras de chá por dia, no máximo. Tá bom, pessoal? E o chá é feito de acordo com todo quase todos os chás são feitos, né?